Bom, agora que já temos as cidades, nós vamos criar uma classe dos bairros e popular os bairros, tá? Bom, lógico, nós vamos aproveitar o código que está aqui, a cidade, com o atributo nome e o nome sendo o atributo privado, né? Private, porque aí ele tem que ter um get nome, um set nome e você tem que utilizar esses métodos de get nome ou alterar o nome com set nome se for alteração, tá? Bom, vamos pegar agora e usar isso e copiar embaixo para a classe bairro, né? Então, nós vamos fazer isso. A gente está colocando trechos de vídeos, tá? Um primeiro trecho já subimos aqui no YouTube e eu estou colocando aqui os trechinhos de YouTube para criar as cidades e suas instâncias e agora vamos corear os bairros e suas instâncias. Bom, então eu vou colocar aqui embaixo, tá? Embaixo deste bloco, né? Um texto e vou colocar aqui bairros. Lembrando, tá? Escrito lá em cima que o bairro é uma cidade, né? Está dentro de uma cidade. Então, a gente vai ter que fazer isto daqui, aqui, nesse bloquinho de texto. Vou colocar um título mais... E aí tem aqui, ó, criação da classe bairro que está dentro de uma cidade. Então, existe uma relação de um para muitos. Uma cidade tem muitos bairros, tá? Então, esse é o importante. Tá? E aí eu vou colocar aqui um código, né? E o código vai ser criar uma classe bairro, tá? Pronto. Ah, então o bairro... Aí ele já sacou, né? O bairro tem o nome do bairro, é? Ele tem uma cidade. E como eu estava fazendo já com atributos private, get, né? E set, né? Seus get e os set, ele colocou aqui, né? Então, o bairro tem um nome e tem uma cidade, tá? E o nome é um atributo privado, você tá? A cidade também. E eu vou pegar o get, o nome e a cidade. Vou fazer assim. Não tá bom. Porque aqui, a cidade é um texto, tá? Então, aqui o nome do bairro é um str. Str e a cidade aqui dá um str. Não é pra ser desse jeito, tá? Eu, na verdade, tenho que usar a cidade aqui como a classicidade. Eu não devo fazer um texto, tá? Eu vou usar aqui a classicidade como cidade. Entre maiúsculo, é com letra maiúscula. Ela é um atributo que é um objeto. E aí eu vou instanciar esse objeto. Ah, legal. E aí eu posso mudar o nome da cidade? Não, eu posso mudar a cidade, né? Um bairro foi desmembrado numa cidade e entrou pra outra cidade. Pode ser que exista algum caso desse, né? Então, pra alterar. O nome, não tem problema, né? O set nome do bairro, o método set nome do bairro, é alterar o nome. Perfeito. Não tem o que fazer aqui, né? Eu tenho que fazer que o set nome é igual ao nome que eu mudar o nome. Ah, o bairro Pirituba vai se chamar Pirituba City. Tá bom. Pirituba do Norte. Vai ter Pirituba do Sul e Pirituba do Norte. Eu vou mudar o nome. Agora, mudar a cidade já é um passo a mais. Posso fazer isso? Posso. Posso criar um sete cidade, alterando a cidade. Mas a cidade tem que ser também da classe cidade, tá? E aí eu vou fazer que ou alterar o sete cidade igual a cidade, né? Pô, tá complicado. Vamos instanciar algumas pra gente entender. Primeira parte, a gente precisa criar um trecho de programa que inicialize algumas cidades, tá? Alguns bairros, né? Vamos copiar isso daqui, tá? Vou copiar esse. Vai faltar imaginação. Vou até criar alguns objetos da classe bairro, né? Tô na classe bairro. Criar alguns bairros. Uma variável tipo list. Eu vou fazer isso agora sempre, né? Bairro. Lista de bairros, né? E aqui eu vou colocar a lista de bairros vazia. E aí? Vamos fazer o seguinte. São Paulo é uma cidade, tá? É uma cidade. E como eu criei a primeira cidade, tá? Eu vou usar aqui um bairro da cidade. Ah, então eu tenho que fazer da list de cidades, tá? E eu vou colocar índice zero. Que é a cidade de São Paulo, né? E aí eu tenho que botar um nome aqui. Então vamos colocar uns nomes aqui dos bairros aqui. Vila Prudente, onde eu fico aqui. Vamos colocar alguns bairros lá da região da Lapa, né? A Lapa é um bairro, né? Vila Prudente. Eu preciso fazer uma viagem. Lapa. Freguesia do Ó. Aqui eu posso colocar cinto, tá? Ó. Lembra que Pirituba, eu coloquei que Pirituba era uma cidade. Então não vai ser bairro, né? Então vamos colocar aqui Santana, tá? Santana. Todos esses são da cidade zero, tá? Da lista de cidades zero. Quem que é a lista de cidades zero mesmo? Se eu tivesse que procurar, tá? Eu tinha que fazer um print, né? E imprimir várias, né? Lista das cidades, tá? E get o nome. E pegar a cidade zero, tá? E aí vamos executar isso? Ah, eu não executei ainda a criação da classe bairro, tá? Pronto, agora eu criei. E agora eu vou imprimir. Opa. Aqui eu fiz um erro que eu coloquei lista de cidades zero. A lista de cidades zero é a cidade de São Paulo, tá? Isso tá certo. Mas na verdade aqui Vila Prudente e lista de cidades zero não é nada ainda, tá? São duas coisas com ponto de vírgula. Na verdade, eu tenho que instanciar o bairro. Ah, sim. O bairro é Vila Prudente e cidade, lista de cidades zero. Ele é um bairro, tá? E aí eu posso dar um apende na lista de bairro. Então, aqui eu também preciso falar. É o bairro, o segundo bairro que eu quero, é a Lapa que está dentro de São Paulo, tá? A freguesia do Ó é o bairro que está dentro de São Paulo também, a freguesia do Ó. Então, aí sim, o bairro. Eu não precisava colocar esses brancos que eu estou colocando extra aqui, né? Só para falar que está aqui dentro, né? Então, vamos executar desse jeito. Ele vai criar, tá? Dentro de São Paulo, eu só pus esse print aqui, mas não era necessário, né? Ah, se eu quisesse criar alguns bairros novos ali dentro do Rio de Janeiro. Pronto. Eu quero bairros do Rio. Eu vou ter que relembrar algum aí, né? Tijuca, alguma coisa assim. Vamos colocar um código a mais, tá? Não posso zerar, né? A lista já existe. Vou colocar alguns a mais. E aí, eu quero colocar na cidade 1, né? Ah, isso eu não posso fazer. Eu tenho que imprimir. Não preciso imprimir, mas quem é a cidade 1? Ah, vai ver lá que é o Rio de Janeiro, né? E aí, eu vou ter que colocar aqui. Tijuca, tá? Leblon. Ah, só que aqui, opa. Na cidade 1, né? Então, eu vou colocar Tijuca. Vamos ver se eu lembro 4. Leblon. 1. Arpoador. Arpoador. E... 1. Centro. Deve ter o bairro centro, tá? Tem, tem o bairro centro também na cidade, né? Em São Paulo, também tem o bairro centro, né? Se eu criar aqui, fora de ordem, mas tudo bem. Centro da cidade 0, também. Ah, provavelmente, eu também tenho o centro da cidade 2, que deve ser Belo Horizonte, ou quem era a cidade 2? Eu vou ter que ver lá, hein? Era Belo Horizonte ou Porto Alegre, né? Então, todas têm centro? Todas as cidades têm centro? Tem, né? E aí, eu preciso fazer uma lista. Eu já me perdi quais os bairros que existem, que eu criei. Eu preciso fazer um código aqui e listar. For, bairro, em lista de bairro, em lista de bairros, e print o get o nome do bairro. Espera um pouco. Eu também quero saber o bairro que eu estou pegando, qual é a cidade desse bairro. E aí, fechar o parênteses do print, né? Então, eu vou imprimir o nome do bairro. Vamos colocar aqui o nome do bairro. E o nome do bairro. E vamos colocar aqui um texto da cidade, aqui não preciso espaço, da cidade, e o nome da cidade, tá? Vai dar erro aqui, porque eu pus... Ah, esqueci a vírgula. Da cidade, vírgula, pronto. Pronto. Bairro Vila Prudente de São Paulo, Lapa de São Paulo, Freguesia do Ó, Santana de São Paulo, Tijuca do Rio, Lebron dos Rio, aí centro do Rio de Janeiro, centro de São Paulo, centro de Belo Horizonte, tá? Ah, esse jeito eu estou criando a lista de bairros e aí coloquei junto com a lista de cidades, tá bom? Vou gravar esse segundo vídeo e colocar aqui em cima, tá? Próximos passos. Já ter bairro ou cidade, eu precisava ter a rua do endereço, né? Para ser origem e destino. Tá bom? Já, já.